Aí você tira com calma, bota os lacres de volta, não vai ficar uma perfeição, mas ao menos você vai conseguir obter a sua peça, o valor da sua peça de volta, porque no meu ponto de vista, essas peças tinham que ter no mínimo uns 3 meses de garantia, né? E mesmo você comprando no Mercado Livre aí, se você removeu os lacres ou rompeu os lacres, eles não te trocam mesmo. Então, às vezes o cara tem que ser meio malandro nesse ponto aí, tá pessoal? Então é uma dica do doutor reclama, fotografe sempre antes de retirar os tochas. Aí depois, se ele pede assim, manda a foto do tocho, você manda a foto com os lacres e vai dizer, pô, ele foi mexido, vai trocar pra ti. Mesmo que a peça tenha havido a apresentar problema, às vezes 3, 4 dias depois. É só uma segurança pra vocês, entendeu pessoal? Então eu vou dar um tempinho aí e já volto assim que estiver quente a tela. Bom pessoal, vou tirar o celular aqui pra nós. Peguei até com paninho já, porque tá bem quente. Vamos tirar aqui. Pessoal, assim ó, uma dica legal pra vocês. Tenham sempre em mãos um super cartão de crédito, tá? E você pode usar o super cartão de crédito pra soltar. E nunca se esqueçam de usar óculos de proteção, tá? Tirando na manhã. Tirando na manhã. Pra nós estraga. Vamos lá. Tem gente que solta os parafusos tudo ali e tal, eu resolvi dar uma vez eu dei uma inovada, deu certo, então hoje eu troco só, no caso eu só solto a tela ali, o display, o botão do power. O display está quebrado mesmo. Olha aí pessoal. Eu achei essa maneira mais interessante de mostrar para vocês. Porque você não precisa soltar o celular do bloco. Porque depois para montar no bloco aqui, se não encaixar um desses batentezinhos no bloco aqui, quando você vai botar o display ou o tocha, você pode acabar quebrando. Então olha aqui, os parafusos estão no lugar, todos eles. E eu tirei só o display e o tocha. Aí o tocha. E agora vamos ao que interessa. Vamos fazer o testezinho de display. Testar o display e o tocha. Conforme for já... Se funcionar a gente já cola e monta. E aí pessoal, põe... Tomara que tenha a bateria, né? Vamos ver aqui... Ó... Ligou... O botãozinho do power... Um... O botãozinho do power... Como eu não tenho a senha Tá pessoal, tá aparentemente funcionando Aparentemente o celular tá ok, tá pessoal Então é isso aí, vou desligar agora e efetuar a colagem Tirar as proteções e tal, os lacres Os lacres Vamos tirar os lacres Tirando o lacrezinho Então